Essa reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. Suspendo a reunião por alguns minutos. Informa o recebimento de ofício em respostas aos RQN números. 41-34-2019, 41-36-2019, 43-80-2019, 43-85-2019, 43-88-2019, 43-90-2019, 43-91-2019, 43-92-2019, 43-94-2019, 46-06-2020, 48-63-2020, 57-96-2020, 59-82-2020, e 20-70-51-2020, 47-49-2019, e aos RQCs números, 47-50-2019 e 54-80-2019. Vou ler as correspondências recebidas aqui pelo então presidente doutor Jean. do Corpo de Bombeiros, Bombeiro nas Escolas, mudança de grupo de custeio para a capital da emenda nº 1814, inciso nº 758 da LOA 2021, para a implementação do projeto Bombeiro nas Escolas no valor de 105 mil. da Tina Martins, indicando a associação Tina Martins, a fazer a excursão da emenda 820, inciso 767, da LOA, destinada para a Casa de Referência da Mulher Tina Martins, no valor de 100 mil. Fórum Mineiro da Economia Popular Solidária, indicando a Cáritas Brasileira Regional Minas Gerais, como entidade executora da emenda nº 832, inciso 764 da LOA 2021, destinada à compra de matéria-prima e insumos para os empreendimentos econômicos solidários que integram os 14 fóruns regionais de EPS no Estado. Da Polícia Civil, a Cadepol, emenda nº 833, inciso nº 778, a 200 mil, capacitação dos servidores da PCMG, das Delegacias Gerais ou especializadas na proteção ao idoso para o acolhimento, atenção e encaminhamentos relativos à pessoa idosa, principalmente do sexo feminino, vítimas de violência, e 200 mil reais, capacitação dos servidores da Polícia Civil de Minas Gerais, das Delegacias Gerais ou especializadas em entendimento à mulher vítima de violência para o acolhimento, atenção e encaminhamento à mulher vítima de violência. Alteração do objeto para a modernização da sala de ensino à distância da Polícia Civil, R$ 200 mil em capital e R$ 200 mil em custeio. Ponto de Cultura, informado que a emenda nº 811, inciso 751, R$ 400 mil para a realização do Fórum da Rede Mineira dos Pontos de Cultura, será como entidade executora a organização não governamental Vocuim, com sede na Rua São Geraldo, 91 Centro, Rubim, Minas Gerais. R$ 150 mil para programa de formação EAD para entidades culturais na área de gestão, contabilidade, comunicação e jurídica. Pretende-se que seja executado pela Secretaria de Cultura e Turismo, SECULT, através de uma indicação de emenda no âmbito do Fundo Estadual de Cultura, FEC. Ofício da Associação Vale Mais, indicando o Prefeito Municipal de Jequitinhonha como entidade executora da emenda nº 812, inciso 752 da LOA 2021, que tem como objeto realizado do 16º FECUAGE, Festival de Quadrilhas do Jequitinhonha, com valor de R$ 150 mil. Ofício indicando a Prefeitura de Felisburgo como entidade executora da emenda nº 812, inciso 752 da LOA 2021, que tem como objeto a realização do 11º FESTEJO, Festival de Teatro do Vale de Jequitinhonha, no valor de R$ 100 mil. Ofício indicando o Instituto Sociocultural Vale Mais, como entidade executora da emenda nº 812, inciso 752 da LOA 2021, que tem como objeto a realização do 37º FESTEJO, Festival de Cultura Popular do Vale de Jequitinhonha, no valor de R$ 250 mil. Na oportunidade, como presidente, eu quero aqui colocar uma resolução que eu acho muito importante para que a nossa comissão tenha uma participação efetiva na discussão, na fiscalização e também, principalmente, na forma de participação popular frente ao acordo da Vale com o Estado de Minas Gerais. Considerando a importância excepcional do acordo da Vale com o Estado de Minas Gerais, Ministério Público Federal, Ministério Público do Estado de Minas Gerais, Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais, bem como as demais compensações, já em andamento dos demais gravíssimos acidentes similares aos de Brumadinho, considerando que, nesse mesmo acordo, se atribui à Assembleia Legislativa de Minas Gerais a responsabilidade pela participação popular expressa nas câmaras municipais, prefeituras, entidades da sociedade civil, na definição dos investimentos e gastos dos recursos oriundos desse acordo, considerando nota técnica de informação produzida pela equipe de consultores da Comissão de Participação Popular, já apresentada à presidência da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, considerando a Assembleia Legislativa de Minas Gerais, através da Comissão de Participação Popular, a responsabilidade de estabelecer as formas e instrumentos dessa participação, considerando já definida a não criação de uma comissão extraordinária para desempenhar a tal função pela Assembleia Legislativa de Minas Gerais, ficando definida a Comissão de Participação Popular com tal atribuição, em conjunto com a Comissão de Fiscalização Financeira, considerando as atribuições regimentais das comissões, em especial disposto no inciso 2, 4, 5, 11, 12, 18 e 19 do artigo 100 do Regimento Interno da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, considerando a necessidade de haver um acompanhamento prioritário por essa Comissão de Participação Popular de todas as atividades relativas às definições e acompanhamento dos dispêndios decorrentes do acordo firmado, a Comissão de Participação Popular, através do seu presidente, resolve, artigo 1º, dar prioridade em suas atividades a essas atribuições, artigo 2º, promover a integração e o diálogo dessa comissão com a Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, discutindo o desenvolvimento das ações decorrentes dessas atribuições, artigo 3º, emitir relatórios quinzenais sobre esse desenvolvimento, promover prioritariamente audiências públicas para a concepção de tal objetivo, artigo 5º, promover reuniões técnicas, preparatórias junto a entidades, empresas e organizações da sociedade civil envolvida no acordo da VAR, artigo 6º, enviar conjuntamente com a Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária tais relatórios à mesa da Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Artigo 7º. Para tal, eu quero aqui nomear o companheiro, membro dessa comissão, nosso amigo, deputado Virgílio Guimarães, para o relator e a missão dos relatórios referidos ao artigo 3º dessa resolução. Obrigado. Essa palavra, presidente? De palavra, presidente? Passa a palavra ao membro dessa comissão, companheiro Virgílio Guimarães. Obrigado, presidente. Eu queria até deixar bem claro aqui, diante de circunstâncias novas, atitudes novas, Assembleia Legislativa de Minas, mais do que qualquer outra, e antes das demais assembleias, teve essa compreensão, diante de situações novas, atitudes novas, soluções novas. Isso fez essa assembleia quando foi pioneira no trabalho à distância, no trabalho remoto. Foi a primeira assembleia. Fez o acompanhamento exemplar da questão sanitária sobre a pandemia de coronavírus. Essa assembleia fez uma adaptação exemplar no seu próprio funcionamento. Não foi necessário mudar nenhum texto constitucional, sequer o regimento interno da assembleia. Diante da situação nova, de ser necessária aprovação rápida num funcionamento lento, criou-se um rito rápido, novo, adaptado a essas circunstâncias. Essa assembleia mostrou de uma maneira eficaz, uma adaptação legal e, sobretudo, uma adaptação necessária do seu funcionamento para alcançar os objetivos que é, simultaneamente, a assembleia preservar a saúde dos seus servidores, dos seus frequentadores, dos seus parlamentares, e ter rapidez e eficiência nas resoluções legiferantes que daqui necessariamente teriam que emanar. Portanto, mirando nesse mesmo exemplo, essa comissão também precisa, diante de uma circunstância nova, ter um funcionamento novo. Evidentemente, tal como a assembleia o fez no seu todo, preservando o amparo legal, preservando as normas que regulam o funcionamento em geral, porém, tendo que se adaptar a essa novidade que é, em plena pandemia, ainda haver uma discussão sobre o maior volume de recursos colocados nos últimos anos para uma decisão da população de Minas Gerais, através dos seus representantes. Foi feito o acordo do Executivo com participação, de alguma forma, do Judiciário, do Ministério Público, Federal e Estadual, e se for definido. Não cabe a essa comissão, me parece, a discussão, senhor presidente, do conjunto do acordo. se a assembleia no seu funcionamento de conjunto resolver fazer essa discussão, aí, sim, seria uma discussão feita numa resolução da iniciativa da mesa com uma tomada de decisão de plenário. Porém, existe no acordo, supondo o acordo em funcionamento como já está, ele já está em andamento, o acordo não está em questão, não está sob júdice, não existe na assembleia sequer uma, alguma, algum projeto de medida alterando estruturalmente, estruturalmente, esse acordo. O que a assembleia caminha para fazer é um, um, ponto número um, existe um projeto de lei tramitando aqui, não me recordo o número, projeto de lei orçamentária, suplementando diversos funcionários programáticos e criando outras, enfim, suplementando, criando, me parece, crédito extraordinário, não sei, crédito especial, ou seja, vamos chamar genericamente créditos adicionais, que é principalmente em função da assembleia votar. E diz, o que que diz o nosso regimento? Essas matérias orçamentárias competem a comissão aqui chamada de fiscalização orçamentária, mas ela, fiscalização, mas na realidade ela que é a comissão de orçamento, apesar do nome, com o apoio na participação popular desta comissão. Isso responde por menos de um terço dos recursos do acordo, menos de um terço, mas são recursos importantes, que serão os recursos executados pelo Estado, pelos órgãos do Estado. São esses 11 bilhões. Mas e os outros 26 bi? Correrão fora do processo legislativo desta assembleia, mas não fora da jurisdição política dessa assembleia, do alcance político dessa assembleia. Diz lá o acordo que tudo isso que é atribuição ou de execução direta pela Vale ou para os municípios ou sobre o palio do Ministério Público, tudo isso será decidido, será fiscalizado, será executado, tendo a assembleia a responsabilidade para esses 26 bilhões, para esse conjunto maior do que o que está tendo assembleia e participação através dos mecanismos de participação popular. Essa assembleia, vejam aqui o ex-presidente, é quem saúdo aqui, o companheiro Jean, criou em boa hora uma comissão específica para isso. Isso que está colocado no acordo, atribuindo à assembleia a missão constitucional de responder pela tramitação do projeto de lei que, se não me engano, é algo em torno de 11 bilhões, mas atribui a participação popular da assembleia no restante, em todo o restante, todo, a assembleia poderá ou não ter a sua função política de acompanhar, sua função política de opinar, está lá e essa comissão felizmente responde por isso, é atribuição nossa. Claro que nós não temos a pretensão, nem jamais poderíamos ter, de dizer que nós vamos responder por toda a participação popular da assembleia, claro que não, você tem lá a comissão de saúde pública, pode discutir com participação popular os assuntos de saúde pública, a comissão de educação pode fazê-lo, como frequentemente o faço, felizmente o faço, mas assuntos genéricos, assuntos de, talvez, uma interação de diversos temas, feito o assunto acordo da Vale, o atendimento direto aos atingidos, a questão dos financiamentos de empreendimentos, não passa pela lei, mas tem que passar pela representação do povo, aqui está a representação do povo, a representação do povo é da assembleia no seu todo, no seu todo, não é só aquilo que é projeto de lei, não, o todo, a assembleia tem que assumir a sua responsabilidade e assume, infelizmente a assembleia já criou a comissão para isso, que é essa, eu sei que houve tentativa, houveram várias tentativas, não sei, para chamar a criação de uma comissão extraordinária, mesmo se isso estivesse em discussão, enquanto não é feito isso, atribuição da participação popular, salvo uma interpretação que eu não entendo de onde pode brotar, cabe a comissão de participação popular, que coisa, a assembleia tem uma comissão de participação popular, a ela é atribuída a participação popular, eu não tenho dúvidas que essa comissão seria omissa se ela não assumisse para si a participação popular, sobretudo que membros dessa comissão, em sua maioria, em conversas bilaterais com o presidente, o nosso presidente, o nosso vice-presidente, foi até autor de um propósito de criar uma comissão extraordinária para isso, e eu próprio, em todas as vezes, o presidente respondeu que não vai criar, claro que quem cria é o plenário, se alguém fizer, aprovar, etc., mas isso não está em discussão, não tem que eu saiba ninguém defendendo isso, portanto, em lugar da comissão extraordinária, nós temos, um, no que se refere ao projeto de lei, a responsabilidade, vejam ali, o nosso coordenador técnico de lá, está aqui acompanhando, ele sabe quão grandiosa é essa tarefa, doutor Getúlio, essa parte fundamental cabe à comissão de fiscalização financeira orçamentária, com o apoio na participação popular especificamente dessa comissão, está no regimento, compete essa comissão dar esse apoio de participação nas questões orçamentárias, por isso, presidente, creio que também nesse momento, em questões novas, atitudes novas, essa comissão tem que ser proativa, não pode estar naquele ritmo de fazer audiência pública agora, houve outra, depois não sei quanto, não, se nós temos atribuição de um papel proativo, de um papel para que a Assembleia não seja espectadora, distante desse tema, fez muito bem vossa excelência em colocar esse, essa resolução que compete ao presidente aí até no texto seria em tese uma resolução, mas, como é tudo dentro das atribuições do presidente, fica aí porque a mesa da Assembleia terá uma participação, é, a qualquer momento pode chamar o plenário para discutir, quinzenalmente temos que prestar contas, porque as coisas estão andando, estão em andamento, temos prazos vincendos, então, presidente, eu agradeço muito a lembrança do meu nome e acredito que a minha designação é exatamente para alcançar esse papel proativo da comissão, ouvindo e a participação popular, eu quero deixar claro aqui no ponto de vista, não é apenas via as chamadas organizações da sociedade civil, organizações populares, não, acho, inclusive, para essa emergência, para a rapidez que nós precisamos, as câmaras municipais, representam o povo também, de cada município, não vejo nenhum problema, não é fazer aqui um, eventos, eventos de ONGs que são muitíssimo importantes, que elas têm um contato muito mais íntimo com a população, mas nós temos que ter, para ter rapidez, para ter decisão, incluir as diversas maneiras que o povo que seja, até, não sei, presidente, para encerrar, se todos os requerimentos a respeito desse assunto foram alvo de algum pedido à vossa excelência, a mim, não existe um único assunto em torno da compensação desses, dessas hecatomes que aconteceram sobre Minas, que não tenha sido o alvo de pedido de alguém, inclusive, está de uma maneira colocada aí, a própria Renova, que tem funcionado esse tempo todo, sem um acompanhamento mais detido da própria Assembleia Legislativa, e isso tem que ser reposto, tem que ser reposto, essa comissão aqui tem essa tarefa, e dezenas de pessoas já me procuraram pedindo isso, portanto, presidente, acolho, com alegria e com senso e responsabilidade muito grande a tarefa que vossa excelência me atribui como relator desse tema no âmbito dessa comissão, que não esgota para encerrar o papel da Assembleia. Essa comissão não tem nem pode ter a pretensão de esgotar, mas ela tem a pretensão e vai fazê-lo de cumprir o seu papel, que é de fazer que a questão dessa importância a Assembleia não seja espectadora através de comissões, de reuniões intermináveis de audiência sem ter um papel proativo naquilo que ela representa o povo de Minas na elaboração dos projetos que estão sendo, estão em curso na sua elaboração e no acompanhamento cotidiano daquilo que deve ser feito. Então, muito obrigado, presidente, acolho e recebo com responsabilidade, mas também com alegria essa atribuição que pretendo cumprir de uma maneira coletiva nessa comissão como bem está posto aí com o acompanhamento da Assembleia através da presidência da Assembleia nosso querido presidente deputado Agostinho Batruz e a mesa vejo aqui o deputado Jean membro da mesa que terá quinzenalmente a informação estaremos dispostos a reunir com a mesa doutor Jean para tudo isso mas nós vamos cumprir a nossa tarefa com muito trabalho mas também com muita responsabilidade e alegria muito obrigado pela indicação presidente conte comigo pela ordem senhor presidente pela ordem pode dar a palavra ao nosso companheiro ex-membro dessa comissão deputado doutor Jean Freire muito obrigado presidente prazer imenso estar aqui acompanhando dessa reunião grande abraço a vossa excelência ao companheiro vigílio ao companheiro professor Cleide que está nos acompanhando aí também de maneira remota participando da reunião também ao vice-presidente senhor presidente na verdade minha passagem aqui hoje é para desejar a essa comissão uma boa sorte nos trabalhos a comissão de participação popular é sem sombra de dúvida o cerne da participação popular e foi assim nesses seis anos que eu estive aqui a considero uma uma extensão uma casa nossa também dentro dessa nossa casa que é a Assembleia Legislativa uma comissão que sempre esteve onde o povo está saindo daqui indo nas cidades indo nas regiões e nunca se acovardou de estar atuando sendo este cerne da comissão de participação popular fui vice-presidente dessa comissão presidente por quatro anos e sinto saudades entrando aqui hoje já deu saudades mas com certeza absoluta estarei sempre aqui com vossas excelências participando das reuniões apresentando propostas quando tivermos condições de ir viajar ir até onde o povo está o farei também junto com vossas excelências então na verdade minha passagem aqui hoje era para desejar boa sorte e dizer a vocês conte conosco sempre eu que estive aqui por seis anos sinto um pouco de tristeza realmente não estar podendo atuar aqui na comissão como membro efetivo hoje estamos em outro espaço na mesa diretora mas a vida é assim mas estarei aqui com certeza sempre acompanhando as reuniões com vossas excelências e me colocando à disposição para atuar junto parabéns parabéns Obrigado doutor Jean também esperamos que tenhamos aqui o mesmo sucesso nessa comissão que nós tivemos com sobre a sua presidência aqui viu e fica o nosso convite para estar sempre participando que será bem-vindo aqui passa-se a terceira fase da ordem do dia que compreende o recebimento a discussão e a votação de proposição da comissão a presidência informa que os requerimentos serão lidos e a votação será feita em bloco mas quero aqui destacar o requerimento encaminhado pelos deputados Marquinhos Lemos deputado professor Cleito deputado Vigílio Guimarães que passa a leitura excelentíssimo senhor presidente da comissão de participação popular os deputados que se subscreve requer a vossa excelência nos termos do artigo 100 para o quinto do regimento interno seja realizada audiência pública para debater juntamente com o ministério público estadual e a defensoria pública do estado de Minas Gerais o conteúdo do acordo da Vale fazendo o levantamento de todas as informações possíveis tais como sua forma sua forma de execução e as implicações que o acordo pode gerar ao povo mineiro sala das comissões 4 de maio de 2021 coloco em votação o requerimento em destaque pergunto aqui ao colega deputado Vigílio Guimarães como vota sim senhor presidente ao nosso companheiro deputado professor Cleito como vota voto sim presidente deputado Marquinhos Lemos também vota sim aprovado o requerimento passo passo a leitura de todos os requerimentos que iremos votar em bloco mas se algum companheiro algum deputado colega deputado queira fazer algum destaque excelentíssimo requerimento em comissão excelentíssimo senhor presidente da comissão participação popular os deputados que subscreve requer da vossa excelência nos termos do artigo 100 paráquio do regimento interno seja realizada audiência pública para debater ações pactuadas pela fundação renova e o ministério público estadual em relação a reparação aos danos causados a família atingir pelo acidente bem como as ações de recuperação da bacia do rio doce e de apoio aos municípios banhados por sua calha sala de comissões 4 de maio assinados pelo deputado marquinhos lembro deputado professor cleito deputado virgílio de maranhas requerimento em comissão excelentíssimo senhor presidente da comissão de participação popular os deputados que subscrevem requerem a vossa excelência nos termos do artigo 100 paráquio do regimento interno seja realizada audiência pública para debater a proposta da secretaria de estado de educação de minas gerais de municipalização do ensino fundamental das escolas da rede estadual sobre o programa mãos dadas assinado deputado marquinhos nos lemos deputado professor cleito deputado virgílio de maranhas requerimento em comissão excelentíssimo senhor presidente da comissão de participação popular os deputados que subscrevem requer vossa excelência no artigo nos termos do artigo 100 paráquio do regimento interno seja realizada audiência pública para debater a proposta de execução dos recursos financeiros para obras de infraestrutura e ações de fortalecimento a gestão municipal nos 26 municípios da calha do rio para o peba a serem realizadas com recursos provenientes de acordo com a vara em decorrência dos crimes ambientais de brumadinho assinado pelo deputado marquinhos lembra professor cleito deputado virgílio de maranhas requerimento em comissão os deputados que subscrevem requer nos termos do artigo 100 paráquio do regimento interno seja realizada audiência pública para debater a proposta de realização das obras de melhoramentos e duplicação da rodovia MG 424 no trecho entre a LMG 800 entre Confinhas e Sete Lagoas e a construção dos contornos de Matosinhos e por dentro de Moraes com recursos provenientes do acordo do estado de Minas Gerais e a empresa vale saída das comissões 4 de maio de 2021 assina deputado marquinhos lembra deputado professor cleito deputado virgílio de maranhas requerimento em comissão excelentíssimo senhor presidente da comissão participação popular os deputados que subscrevem requerem nos termos do artigo 100 parágrafo 5 do regimento interno seja realizada audiência pública para debater a proposta de privatização da empresa semig assina deputado marquinhos lembra professor cleito e deputado virgílio de maranhas excelentíssimo senhor presidente da comissão participação popular os deputados que subscrevem requer de vossa excelência no termo do artigo 100 parágrafo 5 do regimento interno seja realizada audiência pública para debater a proposta de realização das obras de construção do rodoanel na região metropolitana de BH especialmente sobre os prazos e projetos a serem executados bem como sobre os impactos ambientais na região da vaga das flores no município de contagem assinado deputado marquinhos lembra deputado virgílio de maranhas e deputado professor cleito excelentíssimo senhor presidente da comissão participação popular os deputados que subscrevem requerem a vossa excelência no termo do artigo 100 parágrafo 5 do regimento interno seja realizada audiência pública para debater as ações e investimento do estado em apoio ao município de contagem com relação às obras de contenção das bacias do córrego do ferrugem e do córrego riacho das pedras e na construção de unidades habitacionais para realocação das famílias que hoje vivem em áreas de inundação dado que aproximadamente 298 milhões de reais de recursos provenientes do acordo com a Vale será investido nas referidas obras assim no deputado martinhos lemos deputado professor cleito deputado virgílio de maranhas excelentíssimo senhor presidente da comissão de participação popular o deputado que subscreve requer a vossa excelência nos termos do artigo 100 para o quinto do regimento interno seja realizada audiência pública para debater a proposta de regionalização do saneamento básico conforme apresentado pela secretaria de meio ambiente de desenvolvimento sustentável semad a outros estados e as concessionárias de água e esgoto de todo o país assina este requerimento deputado marquinhos lemos excelentíssimo senhor presidente da comissão de participação popular as deputadas e os deputados que subscrevem requer de vossa excelência no artigo 100 para o quinto do regimento interno seja realizada audiência pública para debater a possível fusão da empresa de assistência técnica extensão rural estado de minas gerais ematé mg com a empresa de pesquisa agropecuária de minas gerais epamig e as implicações na prestação de serviços para os agricultores familiares na vida de seus funcionários e da população de minas gerais assina o requerimento deputada leninha deputada andré de jesus e deputado betão em votação nominal dos requerentes consulto como vota o deputado vigílio guimarães voto sim a todos os requerimentos senhor presidente como vota o deputado professor cleito voto sim a todos os requerimentos presidente deputado marquinhos lemos também vota sim a todos os requerimentos consulto a algum dos deputados que queiram se manifestar o presidente antes de encerrar eu gostaria só de uma palavra deputado vigílio guimarães senhor presidente definimos a prioridade ao tema a cor da vale então eu gostaria como vossa excelência vai já manifestou que vai fazer uma audiência inicial sobre esse tema de ver se a gente faz se for possível pelos convidados fazer ainda essa semana porque existem prazos fatais se tiver jeito presidente de fazer essa semana ainda talvez não seja o caso vossa excelência marcar talvez até o que eu esteja falando aqui não sei se é necessário mas fica vossa excelência depois pra sugestão pra gente pudesse fazer ainda se possível essa semana ainda quinta ou sexta sei lá amanhã se os convidados se os convidados de vossa excelência irá definir tiverem disponibilidade para tal mesmo se houver comissões já marcadas sem dúvida nenhuma a gente pode tentar fazer uma permuta de data com alguma comissão pra que esse tema possa dar início de imediato é a sugestão que deixo apenas uma sugestão como não vamos votar a data aqui fica apenas como registro é só a palavra presidente uma palavra professor Cleito presidente deputado Marquinhos Lemos deputado Virgílio Guimarães temos aqui também a honra de ter conosco o deputado Mauro Tramonte eu queria parabenizar presidente o senhor pela escolha do deputado Virgílio Guimarães como relator de um processo tão importante que a Assembleia Legislativa não poderia ficar sobremaneira alguma de fora inclusive já externei aqui a preocupação que foi trazida pelo Ministério Público e principalmente pela Defensoria Pública de Minas Gerais em relação a fiscalização desse acordo feito entre Vale e Estado de Minas Gerais a preocupação desses órgãos era que ocorresse nesse acordo o que ocorrera na outra tragédia vivenciada pelo nosso Estado que foi o rompimento da barragem de Mariana e um grave crime ambiental tanto é que a Fundação Renova sem fiscalização sem participação efetiva dessa Assembleia ainda deve muito a essas famílias que foram atingidas eu cheguei mesmo a apresentar um requerimento a essa casa para a instauração de uma comissão especial porém não tinha naquele momento o entendimento a compreensão do alcance e da grandeza que tem essa comissão de participação agradeço ao deputado Virgílio Guimarães por ter alertado nesse sentido e mostrar que era desnecessária a existência de uma comissão especial porque isso é uma atribuição dessa comissão também quero parabenizar os nobres colegas por essa quantidade de audiências públicas que foram aprovadas nesse momento mas também concordo com o deputado Virgílio Guimarães da urgência de realizarmos mesmo nesses tempos de reuniões remotas e de algumas restrições mas urge a realização dessas audiências para que nós não percamos o carro da história e esse tempo que é um tempo onde a participação popular ela precisa representar aquelas vozes que desejam ser ouvidas nessa casa obrigado presidente obrigado pela participação nosso colega deputado professor Cleito consulta se tem mais algum colega deputado que queira se manifestar não havendo mais nenhum deputado se manifestar e aprovados os requerimentos eu só quero antes de encerrar responder que é o nosso pedido aqui do nosso colega deputado Virgílio que isso vou estar consultando a secretaria geral da mesa e vamos estudar a forma de ainda realizar essa semana ou na próxima semana o mais rápido possível cumprida a finalidade da reunião a presidência agradece a presença dos parlamentares determina a laboratura da ata e encerra os trabalhos a presidência a presidência da ata